Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Wraith, mano Ou Waffles, né? Como você quiser chamar, velho, Waffles, Waffles, como você quiser, mano Nosso querido Wraithzinho, faz tempo que não aparece no canal, então, mano, hoje eu acordei assim com uma vontade Mano, eu tô afim de jogar de Wraith, cara, velho, o Wraith com essa buildzinha, esse perkzinho aqui vai ser uma delicinha Mano, eu preciso gravar, quero gravar uma partidinha de Wraith, gravei aqui pra vocês, já pra mandar pro canal, deixou? Bom, sem mais enrolação, gostaria de pedir já pra vocês aí, deixar o like, é muito importante o like, pessoal Tem gente que assiste até um final, acaba esquecendo, saindo do vídeo, né, às vezes até comenta, esquece de dar o like e tudo mais O like é muito importante pro YouTube entender que esse vídeo foi, né, teve uma aceitação grande e pode recomendar pras outras pessoas Assim, trazendo, obviamente, mais organizações e mais novos e novos aqui, ajudando o canal, certo? O seu comentário também não passa despercebido, é muito importante, o YouTube entende como tem bastante comentário, tá gerando bastante discussão Poxa, vale a pena recomendar esse vídeo, então o seu comentário também é muito importante, um A, um B, um C Qualquer coisa que você comente aí embaixo vai ajudar bastante, fechou? Torne-se membro, se possível, 3 reaiszinhos ali no Taier 1, você já vira membro aqui do canal, ganha os emotes e tudo mais Ajuda demais, me incentiva, né, ou se não, o seu super, né, o seu valeu aí já ajuda demais, tá? Bom, sem mais enrolação, vamos falar aqui da buildzinha que eu tô levando pra esse vídeo e a partida em seguir, beleza? Grande abraço, vamos lá pra buildzinha na tela É isso que eu tô levando com o nosso querido Waffles, né, mano? Tô levando aqui esse perkzinho que cai muito bem no Waffle, mano Simplesmente, quando eu entro em chase com a minha obsessão e saio de chase da minha obsessão, eu ganho uma stack Cada stack nesse perk me dá 5% a mais de velocidade adicional Eu simplesmente ando 5% mais rápido Então eu posso ter até um total de 3 stacks, se eu não me engano Então eu vou lá na minha obsessão, né, simplesmente entro em chase com ela, bato o sininho, saio Vou lá, entro em chase com ela de novo, bato o sininho e saio, pá E pego, farm bastante desse perk, eu simplesmente vou no mapa com o Wraith, mano Vou, simplesmente eu... Mano, é um jato de tão rápido que ele fica Ainda mais com os addons que eu já vou falar pra vocês, tá? Esse perkzinho é muito delícia nele Tô levando aqui, então, o Assangeiro Carrossel Perkzinho que é necessário, né, hoje em dia, basicamente, todo mundo já sabe Na cada vez que eu vou sobrevente, tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Quebrando esse gerador, ele regride 25% do seu progresso total instantaneamente Obviamente, Corrupt Intervation, também outro perk basicamente essencial e necessário Cada vez que eu começo a partida, os 3 geradores mais distantes de mim são trocados por 120 segundos 2 minutinhos aí pra gente ter um fôlego inicial na partida E, obviamente, esse perk que também é muito bom em... Cara, basicamente necessário no Wraith, que é o engano em você Pulei uma janela tranquila por 16 segundos E pule ela 15% mais rápido Ou seja, evita que o sobrevente fique infinitando aquela janela e de novo, e de novo, e de novo Porque o Wraith, quando sai da invisibilidade, ele nada mais é que um killer M1 bem simples, né? Então ele depende bastante desse perk, também ajuda bastante ele E agora sim, no combinho de Addons, eu tô levando aqui o nosso Guerreiro Cego Após... Mano, esse Addon foi muito bom na partida que vocês vão ver a seguir, tá? Esse Addon foi muito bacana Cada vez que eu reapareço, ou seja, tô lá invisível, bati o sininho, saí, irritei o cara Ele ganha o efeito dilacerado, ou seja, isso agrega 25% de slow na cura dele, vai se curar muito mais lento E ainda por cima uma hemorragia, que se ele não se curar, ou seja, ele chegar a 9 e 9 e não se curar A cura dele vai resetar completamente, velho, e muito rápido, tá? Muito rápido que ela reseta E tô levando aqui, então, o Vendaval, que aumenta em 7% a velocidade de movimento do Spectrum Enquanto ele estiver invisível Então a gente tem aqui 7% de adicional já no Addon, quando eu estiver invisível E farmando aqui mais 3 stacks, né? A gente simplesmente vai voar no mapa com o nosso querido Wraith E vai levantar voo, velho Bom, então é isso no vídeo de hoje Espero que vocês curtam Torne-se membro se possível Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Que é muito importante O like também é muito importante Seu super ajuda demais Eu agradeço a todo mundo que puder contribuir Obviamente com o super like aí No caso, valeu, né? Que tem aí embaixo, só você clicar no valeu Ajuda demais Eu agradeço de coração E se possível, acho que aí o YouTube me notifica Quem deu super e tudo mais, né? Vou dar um salvezinho especial pra esse pessoal Fechou? Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Segue nas redes sociais aí Instagram, Twitch, tudo mais Tá tudo na descrição Fechou? Grande abraço E... Fui! São Ju Torre de carvão Tá valendo O mesmo mapa que eu joguei de... Como é que é o nome? De Ghost, velho Ontem Ontem não É ontem Eu tô gravando esse vídeo na terça Ok Maravilha Maravilha Oi Nice O baitzinho colou com ela ali Uma down bem rápida Foi quase, mana Só que eu sempre pego olhando pra parede Sempre, sempre, sempre Ok 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 Vou bater O que é isso? Ok Aí eu caguei a play Eu tô muito Como é que eu posso dizer? Eu tô muito, tipo Querendo dar logo o hit, tá ligado? E tô errando o hit bobo Para só um pouco aí Aquela mina tá querendo bastante chase Ah, caralho Errei o bait Maravilha E agora? Show de bola Esse aqui é o cara que lupa bem Sabe jogar bem esse cara Mas caiu no mind game Eu preciso abrir esse barracão aqui também, mano Preciso muito abrir esse barracão Beleza O bom é que eu tô com esse addon Que aplica de lacerada Deixa eu pegar meu plate of food Maravilha Caralho, eu não peguei minha stack Arra Ah, tem dois Kladu aqui Vem Arra Vem Gente Eu Vem Vem Que Vem Na Vem 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 A Sou Vem 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 Ok. Vou gastar uma logo, vai. Eu preciso dessa pallet aqui, ó. Mais um hit. Maravilha. Pra cá eu dou um looping bom pra ela. Girar pra cá. Ok. Não, pra cá eu vou dar a janela agora pra ela. Preciso dessa pallet aqui que também é boa. Achou que eu não ia rushar, né? Achou errado. Não. Por isso que eu tô revezando um pouco de gancho, tá? Vem cá. Eu tô tentando. Eu tô, tipo... Eles tão comentando muitos erros bobos, velho. Tem gente aqui na minha direita. Vai terminar na minha cara? Não. Tô com uma stack do Plater Food. Eu tô ligado que tem alguém aqui pra trás. Tinha, né? Pelo menos. Cadê a Claudete de Chapeuzinho Roxa? Cara, o Plater Food... Opa. Oi. Eu quero essa daqui, ó. Isso. Agora eu saio dela. Nossa, eu tô muito rápido, velho. Não tem mais a pallet aqui. Show. Ah, eu vou rushar, velho. Oi, tudo bom? Como é que vai? Me segue aqui, ó. Que eu quero ver. Ainda vou botar no Base ainda, velho. Essa minha jogada ali foi muito boa, né, velho? Puta que pariu. Esse bait da janela ali, cara. Quando tu faz ele seco... Tem como, mano. Preciso achar a Claudete de Chapeuzinho Roxa. Tem gente aqui, velho. Oi. Plater Food. Nice. Uma stack. Caralho, eu não peguei duas stacks. Como assim? Nossa, ela me droppou a cheque, velho. What the fuck, velho? Espera aí. O maluco ficou lá embaixo, né? É, eu já esperava por isso. Espera aí. Preciso de Player of the Food, velho. Me dá aqui. Obrigado. Esse cara gosta de se abaixar na tua tela, tá ligado? Ele sabe que... Boa. Oi. Isso. Sem a minha amuletinha eu não consigo, né? Agora a gente sai um pouco dele e volta lá porque os dois vão estar corruchando esse gente aqui. E aí. Oi, tudo bom? Tá, eu brinquei demais com aquele cara ali. Eu sei que teu amigo tá de redom ali querendo brincar, velho. Espera aí. Não? Ok. É, é meio obsessão, ainda pode ser uma... Mas deu pra dar uma brincada com o Player of the Food. A Fang deve tá fazendo aquele gen... É. Esse aqui tá quebrado ainda. Esse aqui não tá iniciado. Uh, jogou bem, velho. Esse cara sabe da sustinha. Também é minha primeira partida do dia, eu já tô querendo gravar, tá ligado? A minha game sense ainda não tá aquela bola toda. Tipo, eu liguei aqui e já quero gravar um vídeo de Wraith, velho. Tô afim de jogar de Wraith hoje. Com o Player of the Food. Jogou bem, jogou bem. Oi. Claudete se agachando já viu, né? Mano, ela tava aqui o tempo todo. E eu passei por ela. Toma. Pelo menos eu deixei... Eu deixei fazer o Totenzinho. Vai que o cara tem missão, né? Eu já esperava que tu ia estar no armário. GG, velho. Wraithzão com essa build aqui, velho. Ultra Fast. Tranca Looping. Tem o anti-gen ali, né? Opa, foi mal. Já vamos dar o popzão aqui da massa. Popzera. Caralho, velho. Doze gancho, basicamente. Três gen-up. Em qual ta hora ainda? Mesmo mapa do... Coisa lá, velho. Ah, quebra, 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 quebra. Nice. Nice, sir. Quatorze minutos, velho. Deu uma bela partida, cara. Caralho, quase 32k, mano. E na partida de quarta-feira eu também fiz 32k com o Ghostface. Esse addon aqui me ajudou bastante, ó. Cada vez que eu acerto um hit depois de reaparecer eu dou de lacerado no pessoal. É como se eu tivesse um slot butcher, tá ligado? De lacerado e hemorragia ainda por cima. Deu uma ajuda aqui porque várias vezes eles ficaram se resetando ali e tal. E eu tinha Mori, né? Eu esqueci de usar. Puta merda, eu sempre esqueço de usar Mori, velho. Sempre, sempre, sempre. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a partidinha. Não esquece de deixar o like pro seu comentário que ajuda demais. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Se possível, se torne membro aqui do canal que vocês ajudam demais. Valorzinho bem simbólico. Apenas 3 reais e você já vira membro aqui do canal. Ganha os emotes e tudo mais aí. Certo? Dá uma lidinha ali. Ou se não, seu super também. Seu valeu. Ajuda demais. Deixou? Grande abraço. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau.